Olá pessoal, eu fico muito feliz quando tem a oportunidade de contar para todo mundo o que nós da UPL estamos fazendo para alcançar o nosso objetivo de reimaginar a sustentabilidade. E essa semana em que comemoramos o dia do meio ambiente e do stewardship é perfeita para isso. Estamos nos esforçando muito para oferecer soluções de ponta aos nossos clientes, começando com a mais completa linha de biosoluções do mercado, o nosso portfólio da NPP. Junto com o produtor, estamos trabalhando para elevar a sua produtividade e o seu desempenho socioambiental, pois acreditamos que a agricultura tem tudo para ser a protagonista no combate aos efeitos das mudanças climáticas. Por isso mesmo, estamos acelerando o desenvolvimento de práticas cientificamente comprovadas para a descarbonização da agricultura, tanto que fomos selecionados para participar do programa Soja Baixo Carbono da Embrapa. Há muito tempo, estamos abrindo caminho na trilha da sustentabilidade, com iniciativas consagradas que disseminam boas práticas agrícolas, por exemplo, como o programa Aplique Bem e o nosso programa Food Value Chain, que apoia os agricultores na certificação de boas práticas na produção de alimentos. Temos muito trabalho para fazer, mas tenho certeza que vamos conseguir ir ainda mais longe, porque estamos juntos na jornada ISG com processos operacionais cada vez mais seguros e sustentáveis, além de estarmos ajudando o produtor, o Brasil e o mundo a alimentar a população e preservar o meio ambiente. Vamos junto, moçada, reimaginar a sustentabilidade!